Saudações amigos do canal Gassner Motors, finalmente temos um Renault aqui no Brasil, pois é. Estamos aqui em São Paulo para conhecer um pouquinho mais do Megane E-Tec, versão elétrica do modelo que retorna ao país após muitos anos e que você vai conhecer um pouquinho mais nesse vídeo de hoje. Então aproveita, já deixa o teu like aqui, já te inscreve no canal e segura aí que é depois da vinheta. E-Tec Saudações amigos então do canal Gassner Motors, estamos aqui hoje de Renault Megane E-Tec. Modelo que retorna ao mercado brasileiro após vários anos de ausência, só que agora num carro totalmente diferente do que a gente conheceu há muitos anos atrás. E nesse sentido nós estamos falando de um carro que além de elétrico traz uma carroceria nada a ver perto do que a gente tinha antes. Embora a Renault trate esse carro como um SUV, eu vejo ele mais como um crossover, afinal de contas nós temos um carro que mais ou menos um pouquinho mais encorpado que um Citroën C4 Cactus, mais baixo também. Então é um carro que tem um porte mais bacana e esse carro está muito bonito, é um dos elétricos mais bonitos até do nosso mercado hoje em dia. A começar pelo conjunto frontal aqui né, que tem esses detalhes aqui do farol em LED, a luz do jurno em LED é bem bonita. O próprio logotipo da marca aqui ó, estampado aqui na grade, não é alto relevo, não é nada, está debaixo de uma espécie de uma chapa acrílica. Forma um visual bem bacana né, o novo logotipo que foi atualizado recentemente. É claro que por se tratar de um carro elétrico nós temos, não temos uma grade aberta, então isso aí é um detalhe bem bacana. Só que diferente lá do mercado europeu, essa versão aqui não é a versão topo de linha tá. Por conta disso, nós temos um teto que não tem, não conta com um teto solar né, é um tetão normal, convencional, fechado. Mas aí o carro é bonito cara, é um dos carros que mesmo assim continua sendo um carro muito bonito, eu até diria que é um dos carros elétricos mais bonitos do nosso mercado atualmente. Principalmente né, esse detalhe aqui das lanternas traseiras, são bem afiladas, interligadas de ponta a ponta. Essa parte aqui acende, nós temos o logotipo aqui, a exemplo lá da frente, ele é chapado, bem bonito por sinal. O emblema Megane aqui embaixo, tem o Ezinho do E-Tec, o E-Tec que por sinal está aqui embaixo. A câmera de ré do carro eu achei que merecia mais, já vou mostrar os detalhes da interna para vocês. Fechando aqui atrás, nós temos então o nosso porta-malas, que comporta 440 litros de bagagens, bancos bipartidos. E aqui embaixo nós temos o nosso cabo para fazer o carregamento. Temos luzinha, e é isso, para fechar, só puxar por aqui, infelizmente nós não temos acionamento eletrônico, é tudo manual. E esse aqui é a traseira do nosso Megane E-Tec. Nós temos rodas de 18 polegadas com pneus 19560, pois é, um pneu que não é tão largo assim né, para um carro elétrico, pelo menos o porte do carro, e é um pneu bem borrachudo, que salva o carro de não ser tão seco assim. O carro é um pouquinho mais seco, mas graças a esses pneus da Continental, eles são, o carro se torna um pouquinho mais, mais macio. Um detalhe aqui, um preto brilhoso, bem bacana, outro detalhe aqui embaixo, uma coisa bem bacana aqui também. Mas antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que o vidro, é bem pequeno né, o vidro aqui, mas a visibilidade é boa, me surpreendeu nesse quesito. O que eu queria mostrar para vocês é aqui ó, a nossa maçaneta traseira fica aqui na coluna né, bem parecido com os, com o Honda HR-V, e a maçaneta aqui ó, ela salta para fora, isso aqui é bem legal, você consegue ter acesso ao carro, porque ela, pula para fora, deixa eu te mostrar aqui do outro lado, acho que aqui não pulou, pulou já também. Mas é bem legal, nós temos chave e cartão, esse aqui como eu falei, é um carro que, está mais para um crossover do que SUV, na minha humilde opinião, nós temos 4 metros e 20 de comprimento, e 2,68 de entre-eixos. E o fruto desses 2,68 de entre-eixos está aqui ó, no espaço interno traseiro, que ao meu ver é muito bom, o assento aqui está regulado para mim, 1,82 metros, e olha como eu tenho espaço aqui no joelho, tenho dois dedos aqui praticamente, temos saídas do ar-condicionado aqui, como uma cortesia né, para os ocupantes aqui atrás, então isso aqui é bem legal, duas saídinhas USB do tipo C, também é bem bacana, nós temos porta revistas, e é isso, esse aqui atrás, o carro tem um banco bem confortável, segue o mesmo padrão dos bancos dianteiros, banco bem legal, e o espaço aqui para cabeça, é bem legal, são 4 dedos aqui tranquilamente, então gostei bastante do conforto que nós temos aqui no Megane E-Tec 2024. Bom, já que eu falei sobre a parte interna né, já que eu sentei lá, temos aqui o nosso Renault Megane por dentro, ah o ar-condicionado está ligado aqui ó, bem geladinho, aqui em São Paulo está um calor, mas enfim, temos esses bancos que são bonitos, a Renault está utilizando materiais reciclados, então são tudo materiais verdes né, nós não temos então nada que agrida ao meio ambiente, teto aqui em cima monocromático, preto, o acabamento interno tem esses bancos cinzas, que são bem bonitos, o problema é que 279.900 nós não temos bancos com regulagem elétrica, esse é um grande problema aqui. As portas dianteiras aqui é plástico, mas possuem esse acabamento aqui que é uma espécie de suede, é um detalhezinho bem bacana aqui, temos esse frisinho aqui embaixo, aqui nós temos uma espécie de um couro com uma costura dupla, bem bacana, a combinação de materiais, toda essa extensão aqui é soft touch, só que aqui atrás, esse pedaço é tudo plástico, somente nessa região aqui que nós temos esse detalhe né. Conforme eu já falei, os bancos repetem a padronagem dos bancos dianteiros, então não há muito o que falar aqui, o espaço você já viu que é bom. E aqui o nosso acabamento interno, nós temos também né, o console central aqui, que desliza, um console bem amplo por sinal, o painel do carro em si, eu achei muito bonito, temos um volante com, além da base, a parte de cima achatada, e como eu falei também, que já que esse carro aqui não é o mais completo de todos né, lá na Europa a gente tem variações mais completas, a central multimídia aqui é um pouco menor, mas ainda assim o visual aqui é bem agradável, nós temos os modos de condução aqui, que altera o layout do painel, eu acho que até o carro desligou aqui, ó, nós temos o nosso painel aqui, então quando você muda aqui embaixo, ele muda totalmente o layout aqui no modo Sport por exemplo, ele fica vermelho, então isso aí é bem legal, também conseguimos alterar o layout aqui do velocímetro e do econômetro, digamos assim, não vou fazer isso aqui porque eu realmente não, não, ah aqui ó, vou fazer sim, então aqui você vai mudando né, alterando o nosso painel, painel que é bem legal, que ele é todo integrado, que forma uma peça única, bem bonito, nós temos o carregador de celular por indução, um console bem amplo aqui embaixo, e tá notando algo aqui? Pois é, não temos o nosso câmbio, porque ele fica aqui em cima, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, câmera aqui igual ao do Nissan Leaf, né, que é uma câmera também, o retrovisor, iluminação, se acende quando abre, para o motorista também, regulagem de altura e profundidade, é óbvio, o volante é bem bonito, muito bem acabado, tem esses detalhezinhos aqui, nosso controle satélite, que isso aqui é uma característica dentro dos modelos da Renault, e toda parte dos comandos do ar é feito via toque e botão, isso aqui é bem legal porque, às vezes é ruim você fazer as funções do carro, né, através da central multimídia, eu prefiro particularmente os botões. Mas, falando central multimídia, nós temos inúmeras funções aqui, eu não lembro como é que volta aqui, aqui, ó, nós temos inúmeras funções do carro em si, o carro é bastante completo, tem bastantes, muitos assistentes à condução, né, distância entre veículos, aviso de ponto cego, alerta de monitoramento do motorista, assistente de permanência em faixa, adaptação de velocidade, ele faz a leitura de placa, então é um carro bem completo. Bom, eu acredito que já está mostrado aqui o carro em si, agora vamos falar sobre o seu conjunto mecânico, aqui embaixo do nosso capô, o que será que a gente tem ali? Vamos lá conferir. Bom, e aqui debaixo do nosso capô, nós temos o propulsor elétrico de 220 cavalos e 30 quilograma força a metro de torque. É um motor que, como a gente vai ver no test drive daqui a pouco, atende muito bem as necessidades, nós estamos falando uma autonomia declarada de até 495 quilômetros, então é um carro que consegue rodar bastante aí com a nossa autonomia. Gostei bastante do conjunto, não impressiona, mas tem um desempenho legal. Temos também a manta térmica, nesse caso é térmica, não é acústica, e aqui, infelizmente, nós temos a varetinha, pois é, um carro de 280 mil reais, infelizmente veio na varetinha. Bom, muito bem, estamos agora aqui na BR com o Megane E-Tec, estamos com o Matheus Afonso aqui, que é referência, o melhor cara para estar hoje aqui nesse evento, canal que é referência dos carros elétricos no Brasil, para quem não conhece, corre lá no Instagram, Electric Car Brasil, BR ou Brasil? Electric Car BR. BR. Tem no YouTube também, mas o foco dele é lá no Instagram, e a outra câmera ligou, desligou, mas enfim, estamos aqui então, hoje a gente viajou para São Paulo para conhecer um pouquinho mais aqui do Renault Megane E-Tec, essa configuração aqui não é a topo de linha, lá na Europa nós temos versões mais completas, que traz a central multimídia um pouco maior, o teto aqui panorâmico, o teto solar, alguma coisa assim, aqui nós não temos, a central multimídia um pouco menor, mas o quadro de instrumentos aqui é bastante completo, totalmente digital, o interior do carro é bem bonito, bem construído, como eu já mostrei para vocês, mas agora aqui a gente está aqui para falar sobre as partes dinâmicas do nosso Megane, é um carro muito firme, que a gente já notou aqui, que tem uma pegada, o carro é bem em chão, tem um desempenho, não chega a ser algo que impressiona, está adequado à proposta do carro, temos um 0 a 100 na casa dos 7 segundos, 7.4, de acordo com o fabricante, vou dar uma aceleradinha aqui, aqui a gente está no modo comfort, a velocidade é limitada a 160, é um carro que tem uma estabilidade boa, é um carro que responde muito bem, nesse sentido, o carro é um carro bem em chão, bem padrão europeu, diferente dos carros da BYD, pelo menos o E1 Plus, que eu peguei e percebi que o carro é um pouco mais macio, não sei se o Matheus concorda, é um carro mais molejo, esse aqui parece mais acertado, eu acho, para a estrada ele é muito bom, para a cidade ele é um pouquinho seco, nós temos uma autonomia em ciclo combinado, em ciclo de estrada, um pouco mais de 400 quilômetros, é WLTP será? Eles divulgaram tanto o Inmetro como o WLTP, mas a média é 450 WLTP, e o Inmetro 340, com aquelas especificações todas deles, é, uma autonomia boa, se a gente for ver, cara, está bem dentro, e ainda mais com a bateria de 60 kWh, que não é uma bateria tão grande, fica bem adequado, e o que chamou a atenção, até a gente estava conversando aqui, é em relação a recarga desse carro, que em 22 kWh, em 22 kWh, ele faz em 3 horas, exatamente, de 0 a 100% de bateria, de 0 a 100% em 3 horas, é um tempo muito bom, para quem já andou aí, já precisou carregar os carros elétricos, sabe que, geralmente, em 22 kWh, é feito em 5, 6 horas, a maioria, geralmente o que acontece, geralmente o carro não suporta 22 kWh, o 22 kWh é uma potência alta, aqui esse carro que suporta, a maioria vai suportar ali 11, 7, então isso muda, é o quanto entra de energia por hora, né? Ah, entendi, viu como é bom aqui, um cara especialista no assunto? É por isso que muda o tempo, daí num carregador rápido, ele vai suportar em DC, em DC 130 kWh, então, aí já entra bem mais, mas aí a gente está falando, de corrente contínua, corrente alternada, em alternada 22, DC 130. Ah, muito bem explicado, é um carro que, ele é esperto, é espertinho, ele responde bem, nós temos aqui a correção do volante, não é tão intrusivo assim, quanto os carros da Stellantis, mas, é bem interessante, é um carro que, visualmente, é muito bonito, na minha opinião, aqui dentro também, a construção é boa, temos várias combinações de materiais, os encaixes são bons, carregador aqui, por indução, controle adaptativo de cruzeiro, aqui, a gente não tem, não é, não é o padshift, está, para a gente trocar de marcha, aqui é o modo regenerativo, que aqui você, deixa ele mais, mais ativo, e aqui, o menos ativo possível, eu particularmente, não gosto muito, porque quando você utiliza isso aqui, você acaba prendendo o carro, ele fica um pouco mais solto, se você não usa, mas é um carro, que tem uma lista de equipamentos, bem ampla, é um carro bem completo, e que, anda bem, como eu falei, 7.4, do 0 a 100, 160 de final, estou pisando tudo aqui, o carro, realmente, responde muito bem, retrovisor, assim como no Leaf, se transforma, em uma câmera, bacana, e é um carro, que me passou aqui, um conforto legal, os bancos, tem bom encaixe, porém, ele é um pouquinho mais duro, uma espuma, um pouquinho mais, mais durinha, a visibilidade é muito boa, o desenho do carro, eu até diria, que ele está mais para um crossover, do que para um SUV, de fato, ele me lembrou, um cactus, um pouco mais encorpado, um pouco mais baixo, não sei se, se eu, André, classificaria como um SUV, mas, sei lá, detalhe aqui também, para, a nossa, o nosso seletor de câmbio, que é aqui em cima, a Volkswagen, está usando bastante, esse sistema agora, que é aqui em cima, se não me engano, se não me engano, o Tiguan 2025, 24, já está com esse sistema, o ID4, é em cima, o ID4, o, o próprio Golf Variant, que foi apresentado, recentemente, lá na Europa, também tem, o seletor do câmbio, aqui em cima, que, acaba liberando, mais espaço, aqui no nosso console, mas, olha, surpreendido, aqui pelo, pelo Megane, é um carro, que, gostei, das respostas dele, é um carro, que não tem, assim, aquela emoção, né, tudo bem, que, ele tem, aquele negócio, do torque, instantâneo, que é, comum, né, é, é coisa, dos carros elétricos, e tal, só que, ele não é um carro, assim, que impressione, né, no desempenho dele, não é um desempenho esportivo, mas, para a cidade, ele atende, de forma, excepcional, a proposta dele, também, temos, várias opções, aqui, de modo de condução, econômico, o esporte, que também, ó, o carro, será que o modo esporte, ele altera, aqui, direção, direção, não me lembro, você clicou aí? Cliquei, não percebi, assim, uma diferença, pelo menos, não aqui na, na BR, mas, o carro, aparentemente, fica um pouquinho mais esperto, né, eu acredito que entrega, um pouquinho mais de, é, ele muda aqui, as configurações da bateria, ó, quando você troca, o painel é bem bonito, bonito, né, o painel também, você consegue mudar o layout, e é isso, esse aí, é o nosso, Renault Megane, E-Tec, 2024, bom, é isso, agradecer aqui o Matheus, obrigado aí pela companhia, segue o Matheus lá, Instagram, e segue também lá no YouTube, e é isso aí, obrigado pela tua audiência, e até a próxima, curti mais um pouco aqui, porque eu tenho 15 quilômetros, indo pela frente, para andar aqui com o nosso, Megane E-Tec, valeu, E aí, curtiu? então deixa o teu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precios, gostei, lembrando também, que se você ainda não for inscrito aqui do canal, tá esperando o quê, cara, se inscreve aí, para ficar sempre atento às novidades, que vivem surgindo no mundo afora, de quebra, me siga nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas, agora fico com esses outros vídeos clicáveis, aqui das turmas aqui do lado, e nos vemos em breve, para mais um conteúdo inédito aqui no canal, valeu galera, um grande abraço, uma ótima semana aí para todo mundo, e até a próxima.